É possível, vocês estão loucas, agora que as empreguetes viraram um fenômeno nacional, que pode virar um fenômeno mundial, intergaláctico, vocês vão querer descer do bonde, o que é isso? Bom, ninguém mais do que eu ama as empreguetes. Meninas, vocês são minhas irmãs. Cara, eu devo muito a vocês. E é por isso mesmo, se a gente continuar, a gente vai acabar se odiando. Os eram do jeito que tu fala, cara. Parece que só tu se esforça. Não, que só tu faz as coisas e que nós duas aqui, a gente só serve pra atrapalhar. A gente também se dedicou muito ao grupo, Rosário. Eu sei. Marias, por favor, eu não tô criticando vocês. E eu sei dos riscos que eu tava correndo quando eu me envolvi com duas pessoas que não tinham esse mesmo sonho do que eu. Que não eram do meio. Pra mim, ser cantora é tudo na minha vida. É o meu sonho. Pra vocês, não. Pra vocês é mais um trabalho legal, um trabalho que dá fama. Que dá grana, que é maneiro. Mas assim, a gente tem outras prioridades. Rosário, Rosário, eu tô entendendo tudo o que você tá falando. Eu até concordo que as empreguetes precisam de um choque de profissionalismo. Mas, poxa, a Penha e a Cida já aprenderam a lição com esse susto de cantar água. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão muito malucos, gente. O que aconteceu ontem foi um acidente, entendeu? Nós perdemos o show por culpa do piloto. Penha, se vocês tivessem ido antes comigo. Pra festa lá de abertura do festival, cumprindo a exigência do patrocinador. Nada disso tinha acontecido. Cara, mas o Tom mesmo disse que a gente podia ficar no Rio e ir depois. Ninguém aqui tem culpa do piloto ter se confundido, Rosário. Eu só tô mostrando que a gente tem prioridades diferentes. Pô, Cleio é meu amigo. Eu também fiquei mal com a história que rolou. Eu sou muito grata a ele. Mas ontem, ontem a gente tinha outro assunto pra resolver. Eu ia conversar com ele hoje, depois. Ontem a gente tinha que resolver uma parada com o nosso patrocinador. A gente tinha um incêndio muito sério pra apagar. Mas a gente também foi apagar um incêndio, Rosário. A amizade pra tu não conta, não, Rosário? Penha, de novo, tu tá confundindo a amizade com o trabalho, meu Deus. O Cleiton, gente, ele vacilou. A versão que caiu na rede, infelizmente, estava com ele. Tava na casa dele, a responsabilidade é dele. Assim como vocês também vacilaram, gente. E não foi só ontem. Tu fica botando essa tua banca aí de profissional, mas tu esqueceu de só um detalhe. Tu só virou cantora famosa por causa do Cleiton, tá? Por causa das empreguetes. E as empreguetes só existem por causa da minha música. Só existem, são esse sucesso todo, por causa das músicas que eu componho. Por causa do meu sonho, da minha vontade de ser cantora. As empreguetes existem também por causa do nosso carisma, Rosário. Da nossa presença. As doces, as furicas vão se pegar. Meninas, por favor, essa conversa não tá indo a lugar nenhum. Rosário, você tá abalada, você tava abalada. Eu vi, eu tava lá com você, eu vi como você ficou, mas você ainda tá. Então vamos descansar um pouquinho, botar a cabeça no lugar. Vai tomar uma decisão de cabeça quente? Ô, então dá licença, dá licença aqui um pouquinho, querido. Rosário, tu é a alma desse grupo, tá? Tu é a melhor de nós três. É a única que é artista, de verdade. Ô, mas tu tá sendo muito injusta com a gente, cara. A gente não fez nada de propósito não, Rosário. A gente deu azar. Então tá, a gente continua com o grupo. Ai, graças a Deus. Aí, amanhã a gente tá ensaiando, tu recebe um telefonião, o Patrick tá em casa, sozinho, com febre. O que que tu vai fazer? Vai sair correndo. Ou então, Conrado, pede pra tu se atrasar. O que que tu vai fazer? Vai se atrasar. Você tá pegando pesado, Rosário. Pesado foi ontem ter que explicar sozinha pros patrocinadores que o clipe que eles deram dinheiro pra gente fazer e que era sigiloso caiu na rede por uma irresponsabilidade nossa. Pesado foi subir num palco e olhar pra uma multidão e dizer que as minhas duas colegas não puderam aparecer ali. Isso foi pesado. Vocês me deixaram sozinha, segurando todas as pontas. É, mas quando foi na hora de se apresentar com o Fabián, sozinha, sem a gente, você não se importou, né? É, cantar com ele lá no Calderão. Tá comparando isso? Sabe o que eu acho, Rosário? Tá comparando isso? Sabe o que eu acho, Rosário? Que é isso que tu quer. É isso que tu... Já ficou famosa, né? Já se promoveu com as empreguetes. Não precisa mais da gente. Como vocês tem que fizeram isso? Como é que eu quero? Menina, vamos parar. Vamos parar. Essa conversa não tá indo a lugar nenhum. Tá? Vamos interrompê-la por aqui. A gente volta a conversar sobre isso numa outra oportunidade. Tá bom assim? Não, Tom. Não adianta estirar a cabeça. Se não tá dando certo junto, é melhor a gente separar. Cada um vai pro seu caminho. Por mim? Gente, eu me virei a vida inteira sem empreguete. Entendeu? Eu não vou morrer por causa disso. Eu preferia continuar, mas nesse clima... Olha só, olha só. E os contratos? Os shows? A gente cancela. É melhor a gente cancelar agora, antes do que não comparecer. Do que ficar pagando multa. Do que deixar as pessoas esperando. Contratos publicitários, Rosário. A gente cumpre. Até o último. Depois, acabou. Porque agora quem não quer mais sou eu. É isso? Vocês que são amadas no Brasil inteiro, vocês vão mesmo tomar essa decisão? Vocês já pararam pra pensar nas criancinhas? Hein? No vazio que vai ficar no coração de cada criancinha do Brasil, com o fim das empreguetes? As criancinhas que amam as empreguetes? Tudo nessa vida acaba. As empreguetes já tinham acabado. A gente só tá oficializando isso hoje. O Brasil vai chorar. Eu vou chorar. Tô chorando. Viva o fim da chumbraguete! Viva a saia, a deusa máxima da música pra pular brasileira!